Olá pessoal, para quem não me conhece ainda, meu nome é Elisângela Schuse e hoje eu vou ensinar você a fazer um buraco quente. Calma, vou explicar. Buraco quente é um lanche tradicional aqui na minha cidade, tá? Feito com vários tipos de recheio, mas eu vou ensinar vocês a fazer um bem fácil e rápido e delicioso. Para quem gosta de vídeo de receita, já vai deixando um like aí para mim. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Toda sexta-feira tem receita. Ativa o sininho de notificações na opção todas, porque daí toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube vai avisar você. Então, sem enrolação, vem comigo preparar o buraco quente. Aqui eu já deixei tudo adiantado para ir bem rapidinho, tá? Eu sei que vocês têm pressa, né? Vocês não gostam de assistir vídeo cumprido de receita. Então, aqui eu tenho, é... Olha lá, como é fácil. Mussarela picada, presunto picado, tomate picado e milho. Ignorem a cachorrada. Aqui é a rua dos cachorros. Aí coloca tudo dentro de uma bol. Esse lanche aqui é para aquele... Quando a gente chega em casa muito cansada, sabe? Porque não quer fazer almoço, né? Ou não quer fazer a janta. E daí prepara o lanchinho. Coloca uma colher bem cheia de requeijão. E mistura. Ah, pode colocar também, é... Orégano. Ou se você gosta de salsinha, cebolinha, pode colocar também. Agora você vai pegar o pão francês e vai furar ele em cima, tá? Com cuidado, você vai fazer um buraco lá no meio. Não pode furar nas laterais, tá? Se furar nas laterais, vai dar errado. Porque daí vaza, né? E você pode tirar o miolo do pão, tá? Faz assim, ó. Assiste até o final, tá? Tá? Se não, você não vai fazer a receita direito. Aí você vai colocar o recheio. Agora vai ficar mais gostoso. Você vai colocar uma fatia de mussarela em cima de cada um. Tem como você ficar ruim? Ó! E agora colocar um pouquinho de orégano por cima. É pra dar um charminho, eu vou colocar dos rodelas de tomate também. Agora nós vamos levar essa belezura no forno durante 10 a 15 minutos pra dar uma tostadinha nesse queijo. E... olha isso, que delícia! Já pensou? Que prático! Esse almoço não demora nada. Nem dá tempo de sentir muita fome. Vou partir um aqui pra vocês verem, tá? Hummm... Olha isso! Que delícia! Que delícia! Que delícia! Agora eu vou almoçar! E pra acompanhar... Ai! Uma coquinha bem gelada! Gente, eu mereço! Uma vez só na semana, né? Não faz mal! Olha! Hummm... Hummm...